Tapajás E o das meninas, moças, que catam flores de água a pé E reclamam do boto porque vira rapaz bonito, engana a mulher Tua lua é mais acesa e de madrugada te enche de luz Temos a mesma sorte nascer no norte que é nosso lugar Juro que poesia não vai faltar Juro que poesia não vai faltar Quem sabe até quisesse ao invés do norte correr pro sul Banha mulheres loiras de pele branca e olhos azuis Fica sem a mãe d'água, sem ter a santa pra namorar Sem o isoca pra te eger, fica sem a cantiga do Irapuru Fica sem teus poetas Maria José e Alter do Chão Mais longe da pequena índia morena da cor do açaí Tu ia seca de saudades do povo daqui Tu ia seca de saudades do povo daqui Tapajós dos moleques brincar de pira e de mergulhar Das lavadeiras negras que se juntavam pra conversar E o das meninas moças que catam flores de água a pé E reclamam do boto porque vira rapaz bonito, engana a mulher Tua lua é mais acesa e de madrugada te enche de luz Temos a mesma sorte nascer no norte que é nosso lugar Juro que poesia não vai faltar Juro que poesia não vai faltar Quem sabe até quisesse ao invés do norte correr pro sul Banha mulheres loiras de pele branca e olhos azuis Fica sem a mãe d'água, sem ter a santa pra namorar Sem o isoca pra te enger Fica sem a cantiga do Irapuru Fica sem teus poetas Maria José e Alter do Chão Mais longe da pequena índia morena da cor do açaí Tu ia seca de saudades do povo daqui Tu ia seca de saudades do povo daqui Música 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 Música